No local, destruição. Era neste clube de tiros na Zona Oeste de Manaus que as vítimas estavam no domingo quando foram surpreendidas pela explosão. Maikson Alves Cristóvão era um dos funcionários. Chegou a ser socorrido com queimaduras em 95% do corpo, mas morreu na manhã desta segunda-feira. Além dele, o proprietário do clube e a esposa Nadier Pinheiro de Araújo e Úrsula Rodrigues e mais dois funcionários morreram carbonizados. Esse motorista de aplicativo estava em frente ao clube de tiros quando tudo aconteceu. Ele conta que ouviu os pedidos de socorro. Eu tinha parado lá, que eu tinha deixado ela, daí eu fiquei lá, eu peguei e corri lá para dar uma ajuda, né, que o pessoal estava lá dentro ainda. O rapaz que veio queimado, ele falou que ainda tinha pessoas lá dentro, lá dentro da sala. O rapaz que veio queimado falou para nós, olha, ainda tem mais gente lá dentro, lá, pegando fogo, lá dentro, queimando lá dentro da sala. Os bombeiros tiveram dificuldade em acessar os compartimentos do clube para resgatar as vítimas. As salas tinham portas de ferro e detectores de metais. A primeira linha de investigação sugeria que o gerador do local teria explodido, mas uma fiscalização feita no equipamento apontou que ele estava funcionando e até chegou a ser utilizado nos trabalhos de ventilação para retirada de gases. Nós trouxemos a equipe da SEMAS, que é a Secretaria de Ação Social, trouxemos também a CENSA, que são os psicólogos, para dar apoio às famílias nessa situação, né, que foi um negócio, uma explosão, né, uma fatalidade, né. Então, as famílias queriam saber a notícia, passaram mal e nós trouxemos uma equipe de psicólogos para dar apoio a essas famílias. Agora, a polícia técnica realiza os trabalhos de perícia aqui no clube de tiro, mas o corpo de bombeiros não descarta a possibilidade de a grande quantidade de pólvora em contato com material inflamável tenha ocasionado o incêndio no local. Existem várias linhas ali de investigação em relação a gás do ar-condicionado, a própria pólvora, porque no clube de tiro eles utilizam recarga de cartucho, né, e então a gente vai deixar isso por conta da Polícia Civil, que é a competência legal para poder chegar a esse tipo de... o que aconteceu, né, realmente nessa ocorrência. O governo do Amazonas afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente, mas que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão. O governo do Amazonas afirma que as autoridades estão apurando as causas do acidente,